Fala, torcedor santista! Você gosta do Santos? Você ama o Santos? Acompanhe Mago YouTube! Segunda a sexta, canal Antenor Brasil! As lives é às 20h, estádio da galera! Todo domingo, às 20h, é no canal Ou Deixa Eu Falar! E sempre fique ligado no canal Mago YouTube, tudo sobre o Santos Futebol Clube! Vamos fazer uma resenha, vamos falar do nosso peixe! Torcedor, torcedor! Como está o Santos? Está bem? Está ruim? Vem, vem para o canal Mago YouTube! Ou Deixa Eu Falar em Antenor Brasil! Um forte abraço!